Queridos irmãos, estou aqui para orientá-los. Se você tem algum problema de origem amorosa crônica, como assim? Você não consegue se dar bem com ninguém, você não consegue se encontrar com ninguém. Todas as pessoas que você conhece, parte e não fica com você. Nós sabemos que nós tivemos existências passadas, a reencarnação. Eu fui homem, eu fui mulher em outra vida. Pode ser que eu tenha envolvido com alguém lá, que após a morte não me perdoou, não me considerou e ainda persegue-me na vida amorosa. Isso aqui é a Bíblia, aqui são os cantais do rei Salomão, cântico de Salomão. Essa parte bíblica, raramente um pastor ou um padre utiliza, porque Salomão fala muito do amor. Você vê, por exemplo, aqui, o que ele fala aqui? Em primeiro cântico de Salomão, ele diz assim, olha, Beija-me com os beijos de sua boca, porque melhor é teu amor do que o vinho. Essa parte da Bíblia é muito referente ao amor homem-mulher, ao amor conjugal. E para isso melhorar a sua vida, eu faço um trabalho dentro da cabala judaica para ajudar você. Que é acionar o anjo do amor na sua vida. Monóquiel, o anjo do amor, pode entrar na sua vida e descarregar a sua sétima encarnação de tudo o que é ruim na sua vida. E fazer com que você cresça e encontre um amor verdadeiro na sua vida. Se você assim o quer, agire uma consulta comigo, que eu utilizarei aqui, né, nos cantos do rei Salomão. Então, eu invocarei para você a presença do anjo Monóquiel na sua vida, que você vai ver você crescendo no amor. Porque até assim, um homem às vezes é casado, vive bem com a mulher e trai ela escondidamente. E ela não sabe. Quando, se ela morrer primeiro que este homem, ela vai saber que ele traiu ela aqui nesta vida. E pode ser que ela não aceita subir e vingar. Então, já que você me traiu escondido de mim, você também não será feliz agora. Então, tem muitos problemas com relação ao amor. Se você realmente quer uma limpeza amorosa consistente, baseada aqui no rei Salomão, nos cantos de Salomão, a gente vai consulta comigo. A consulta comigo é simplesmente 50 reais. Venha melhorar sua vida amorosa com o poder dos anjos, com o poder do anjo Monóquiel, o anjo do amor. Salve os anjos, salve o nosso Pai Oxalá, Adonai, Olurum e El Shaddai.